Jovem, se você tem um negócio, é provável que você tenha produtos que vendam mais do que os outros. E se você não possui uma estratégia, um método, para saber exatamente quais desses produtos saem mais ou menos, você provavelmente vai estar tendo mais gastos do que devia. A gente vai falar sobre um dos métodos mais eficientes de gestão de estoque que você pode fazer para aumentar os seus lucros. O objetivo da Curva ABC é identificar a Lei de Pareto nos seus produtos ou serviços. A Lei de Pareto diz que 80% das consequências são resultados de somente 20% das causas. Então nos negócios, por exemplo, é esperado que 80% do seu faturamento vende somente 20% dos seus produtos. Ou então, 80% das suas vendas sejam feitas por 20% dos vendedores. Pegou, né? É mole. Então vamos supor que você é o Jeff Bezos, sócio da maior e-commerce do mundo. Você vende milhares de produtos que estão espalhados por centenas de centrais de estocagem e espalhados por todo o mundo. Mas vamos dizer o seguinte, em uma dessas centrais, está rolando um problema. Toda vez que a Amazon vende um produto que está nessa central, você percebe que o tempo de deslocamento do seu funcionário para ir pegar esse produto na prateleira, trazer ele para a área de despacho e colocar ele no caminhão é muito maior do que a média de todas as outras centrais. Tem alguma coisa errada e você, Jeff, para saber como melhor prosseguir, você faz a análise ABC do volume vendido de todos os produtos que são estocados naquela central. Que p*** é essa? Como você, Jeff, é um homem organizado, você tem registrado em uma planilha de Excel todas as vendas que você fez naquele ano daquela central. E é lá que você vai ver quais são os 20% dos produtos que são responsáveis por 80% de todas as vendas. Esses produtos vão receber a classificação A. Os 30% dos produtos que representam os 15% do volume vendido vão receber a classificação B. E os últimos 50%, que representam em torno de 5% só, vão receber a classificação C. A partir desses dados, você vai reorganizar o layout do estoque. Que aí os produtos de classificação A podem ficar mais perto do alcance dos funcionários. E os produtos de classificação B, um pouco menos perto. E os produtos de classificação C podem ficar até longe dos funcionários. Daí isso vai garantir que o deslocamento médio para os funcionários irem pegar os produtos, trazerem ele de volta para serem carregados nos caminhões, seja o menor possível. E se você tiver um negócio menor, um e-commerce, você pode aplicar a análise ABC no seu negócio para decidir quais vão ser os produtos que você vai colocar primeiro na página principal do site. Porque você sabe que já que eles são os produtos com maior acesso, eles têm maior taxa de aceitação pelos clientes e, portanto, provavelmente vão dar mais vendas para você. Mas nem sempre os produtos que saem mais são os produtos que dão mais lucro à empresa. Vamos supor agora que você não é mais o Jeff Bezos, que você é... você mesmo. E você decide empreender no segmento de pães de hambúrguer. Então você cria uma panificadora. Aí você vende vários tipos de pão. E vamos dizer que o seu pão que mais sai é o tradicional. Vamos dizer que você vende a unidade desse pão por R$2. Só que para fazer esse hambúrguer, você tem que gastar R$0,80. Se você produz ele a R$0,80 e vende ele a R$2, o seu lucro é de R$1,20 para cada unidade de pão tradicional que você vende. Mas na sua panificadora você tem diversidade. Então você produz um pão premium. Daí esse pão, porque ele é premium, você vende ele a R$5. Sendo que nele você gastou R$2,50 para ser produzido. Agora se liga só. No mês, você vende 10 mil hambúrgueres tradicionais. Então com esse tipo de pão, você tem um lucro aí que vai em torno de R$12 mil. E normalmente você vende só R$6 mil do pão de hambúrguer premium. Mas cara, R$6 mil hambúrgueres premium vão te dar um lucro de R$15 mil. Então cara, você vendeu R$4 mil hambúrgueres premium a menos do que o tradicional. Só que ainda assim você teve um lucro de R$3 mil a mais. Qual desses é mais rentável para o seu negócio? Por isso que não necessariamente o produto que sai mais, que é mais vendido, é o produto que vai gerar mais lucro para o seu negócio. Então para classificar seus produtos em ordem de rentabilidade, você pega o catálogo com todos os seus produtos que você vende. Daí você pega o seu custo para esse produto e subtrai esse valor do preço que você vende esse produto. Daí você pega esse valor que é o lucro por unidade daquele produto e multiplica pelo volume que aquele produto foi vendido no mês. Daí isso vai te dar a rentabilidade por produto de todos os itens do seu catálogo que você vende. A partir desses dados você leva tudo para o Excel, faz o gráfico de Pareto e classifica seus produtos em A, B ou C da mesma forma que você fez no caso do volume vendido que a gente viu no começo do vídeo. Se você achar interessante aprender o passo a passo de como faz isso no Excel, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente pode fazer um tutorial para abordar isso mais em detalhes no futuro. Então esse tipo de análise vai ser muito útil para definir a quantidade de cada produto que vai ser produzido. Porque é provável que seja mais interessante para você direcionar os seus recursos para produzir mais de um produto que vai trazer mais rentabilidade do que direcionar mais de um produto que está rendendo muitas vendas, mas nem tanta rentabilidade. É muito importante que as suas análises ABCs sejam feitas para cada mês do ano. Porque mesmo que você não saiba, o mercado em que você está inserido pode apresentar algum hábito cíclico ou sazonal de consumo. Isso vai interferir diretamente na quantidade de vendas que você vai fazer para cada produto. Daí se você tiver um histórico de uma análise ABC para cada mês do ano, você vai conseguir prever com um bom grau de confiança o quanto você vai lucrar por produto e o quanto você vai precisar produzir. Porque você vai saber exatamente quais são os produtos que vão sair mais e quais que vão sair menos. E com base nesses valores, você vai decidir o quanto dos seus recursos vão ser direcionados para produzir cada um desses produtos. Jovem, eu estou muito feliz de estar terminando aqui o primeiro vídeo do canal Jovens de Negócios. Se inscreve aqui embaixo que aí você fica por dentro de todo o material que vai sair. A gente vai colocar um vídeo toda segunda-feira. E se você tiver qualquer sugestão que seja para a gente abordar em futuros vídeos, deixe aqui embaixo. Meu nome é Bruno Perrucho e esse é o Jovens de Negócios. Jovem Obrigado.